A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Democie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A sessão da Câmara de Vereadores, esta segunda-feira, 9 de abril, tem na pauta dois pedidos de providência do vereador Marcos Figolo, solicitando que seja feito o realinhamento da Avenida Camacuã no trecho que compreende a Rua Professor Lisieira e a Ponte da Sanga das Charqueadas e que seja feito devido à manutenção na estrada dos sítios dos Ferreiras. Dois pedidos de informação do vereador Eduardo Cinchen. Pedido de providência 005 de 2018, formulado pela vereadora-presidente Katia Eribarren, solicita à administração pública adotar as medidas cabíveis quanto à retificação da iluminação contida nas paradas de ônibus localizadas na esquina Nova Tapes, as quais estão em estado precário de luminosidade. Projeto de Lei 008 de 2018, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente, no valor de R$ 20 mil, entre outros assuntos. A sessão ordinária desta segunda-feira começa às 18h, no Plenário Armando Gross, da Câmara Municipal. Participe e debata os assuntos do município. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto